Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve essa que essa aí é foda Pera aí, pera aí Mais um lançamento do Murilo Azevedo Ah, moleque tá pícara no YouTube, pô Tô vindo naquele pique, casual no estilo diferente Bico acha que nós é playboy, mas isso foi fruto de muito suor Julga pela aparência, por isso nós gente da gente Se tu quer, é só correr atrás e conseguir tudo do bom e do melhor A infância foi sofrida e quando criança era um pouco vivida Só porque eu era da favela, geral só pensava no pior E graças a muita corrida, hoje eu tenho várias na lista Esqueci o passado, sou feito por isso os moleque, os tenta sem dó Na quebrada eu tô no jet, meia meia duca de hornete É só escolher a cilindrada pra você com nós pra balada embarcar Todas elas enlouquecem, se perdi no brilho dos moleque Pra comemorar nossa vitória, puxando na taça e vamos brindar No camarote ela dança, sobe e desce com a bunda balança E os meninos, feliz da vida, curtindo ao som do pancadão E o resumo de hoje, elas admitem que nós é o torro E pra fechar com chave de ouro, terminamos com festa na minha mansão Beijo em litoral, sudeste, onde reside esse moleque Que com tanta corrida, batalhou com o que estou pra hoje e tá aqui Senhoras e senhores, se preparem, roubem uns tambores É com muito prazer, mas o mente pensante tem MC É com muito prazer, mas o mente pensante tem MC É com muito prazer, mas o mente pensante tem MC É com muito prazer, mas o mente pensante tem MC Ah velho agora vai, essa vai tocar em todas quebradas Escuta aí, escuta aí